Você está preparado para que a tua companhia fature 10 milhões de reais por mês? O que você não pode aceitar na crise é continuar fazendo as coisas do mesmo jeito. A Renaudé é uma empresa que divide muito. A Renaudé é uma empresa que quer realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Rumo ao milhão. Esse era o meu número. Esse era o número da minha vida. Fazer com que a minha companhia, que nasceu numa garagem, eu, meu pai, minha mãe, ela alcançasse um milhão de reais em vendas. Aí começa um deserto muito pesado. 20 anos de companhia. O faturamento caiu 90%. A gente não tem mais o que fazer. A gente não tem mais crédito. Nós estamos falidos. Mas de jeito nenhum. Eu não aceito. Eu não aceito. Algo vai acontecer. Eu não cheguei até aqui para morrer. A Renaudé não chegou até aqui para acabar. E eu fiz uma faixa no meu escritório. Um milhão de reais em vendas. Eu estou preparado para ter essa companhia. E eu sabia que vinha muito mais pela frente. Hoje a gente consegue faturar 10 milhões de reais por dia. Eu não venho aqui te contar uma história que eu não acredito. Eu não venho aqui contar para você algo que não é verdadeiro. Tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu aprendi, eu vou deixar aqui para vocês. A diferença de um homem de ser uma mulher de sucesso, além da paixão e da crença, é pagar o preço. A empresa do ano de 2016 é a Renaudé. Nossa! Eu tive um clique. Falei, cara, é isso, achei. Achei o que faltava. O que deu certo? É a mesma companhia. As pessoas. O que mudou? Depois de 4 anos de deserto, eu viro o preço e falo, agora vai. Pode se preparar. Quando as coisas ficarem difíceis, muitos vão embora. Ele é muito bom, ele nasceu para isso. Nada abala o sangue. Acomenda por novos mutuos. Amém. Acomenda. 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 Obrigado.